Fala galera do canal do Vavá, sou o Palmeiras do Itália, assinou o programa para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto! Agora do Palmeiras, o Palmeiras joga a 35ª rodada apenas no domingo e é um jogo contra o Fortaleza, o Fortaleza antes ainda enfrenta o Botafogo, só isso que o Fortaleza tem pela frente. O Botafogo depois do Palmeiras, as chances de títulos então no Campeonato Brasileiro, a chance de título do Palmeiras subiu para 52,3%, Botafogo com 26,4%, Grêmio 3,3%, Red Bull Bragantino 11,5%, Atlético Mineiro 0,6% e Flamengo 5,9%. Fala Vini, vamos falar então desse jogo do Palmeiras, Palmeiras muito animado e não é por conta dessa porcentagem não, é pelo que tem apresentado em campo. Exatamente, Marcelinho, jogo importantíssimo e na data, no domingo, a gente viu aí que o Corinthians vai jogar na sexta-feira, o Palmeiras só joga domingo porque tem tempo de recuperação dos jogadores que disputaram as eliminatórias. O Palmeiras está recebendo nessa quarta-feira os quatro jogadores, o Hendrick, o Rafael Veiga, o Richard Rios e também o Gustavo Gomes. E, por exemplo, o Hendrick jogou ali 25, 20 minutos, o Veiga um pouquinho menos, 15, entre 15 e 20 minutos, contando os acréscimos. Então eles vão ter tempo, eles não participaram do treinamento hoje, se representaram na academia de futebol, fizeram trabalho regenerativo, apenas avaliação física, como é que eles estão voltando nesse período que eles ficaram representando as suas seleções, mas vão participar dos últimos treinos, né? Quinta, sexta e sábado, o Palmeiras se preparando na academia de futebol, depois viaja para a capital cearense para enfrentar o Fortaleza. Então, provavelmente com esses quatro jogadores. O elenco quase completo, porque dois estão machucados, o Luan e o Piqueires, os dois ainda não treinaram, desde que se machucaram contra o Internacional, fazendo trabalho de fisioterapia, a previsão que o Piqueires treine nessa reta final e jogue no final de semana, mas fica aí um detalhe, vamos acompanhar essa evolução do Piqueires, o Luan muito difícil. Se o Piqueires não jogar, entra o Vanderlan, no lugar do Luan deve entrar o Marcos Rocha. O Palmeiras vai buscar essas quatro vitórias nessas últimas quatro. Concentrado total. Concentrado e toma essa partida importantíssima, porque é a penúltima fora de casa. Se vencer o Fortaleza, aí são dois jogos em casa contra a América e Fluminense e decide fora de casa contra o Cruzeiro, que está nessa situação aí complicada, tentando fugir da zona do rebaixamento, tentando fugir do rebaixamento, mas se embalar essas três vitórias, essa vitória contra o Fortaleza e duas em casa, o Palmeiras aí fica bem encaminhado nessa briga pelo título brasileiro. É o bicampeonato, né? Pois é, vamos ver como é que vai reagir o Botafogo agora com um treinador novo também, com o Thiago Nunes. Mas é claro que o Abel está no modo mobilização agora de todos os seus atletas e isso ele faz muito bem. Cinco vitórias nos últimos seis jogos, né? Impressionante. Quatro vitórias consecutivas em casa, então embalou mesmo. É o novo estilo de jogar. E antes disso eram quantas derrotas? Seis? Quatro derrotas. Quatro derrotas consecutivas. Embalou cinco vitórias, perdeu para o Flamengo, voltou a ganhar do Internacional, mas é um time que ele mexeu na forma de jogar, se reinventou dessa maneira e continua escalando esse ataque com o Hendrik e o Breno Lopes. Fica a dúvida aí se o Rony vai ganhar um pouco mais de espaço nessa reta final. Voltou a marcar depois de 14 jogos, mas é um novo Palmeiras nessa reta final e um Palmeiras que está dando resultado. É, esse é o Abel que consegue se reinventar. Beijo para o Vini que está aqui com a gente no estúdio agora com as novidades do Palmeiras. Valeu, Vini. E o Marcelo, a gente se vê nas quadras. Vamos, nas quadras de beat e de fute. Tá certo. Fala, galera do canal do Vavá. Sou o Palhaço de Itália. Assino o Plano Fala para vocês se inscreverem no canal e deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto.